Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais uma semana com a graça do Senhor Jesus. Tô aqui preparando lanchinho pra Maria Clara levar pra escola, gente. Já comecei minha rotina às 6 da manhã, agora já são 6h40. A Sossôzinha fez um xixizão, gente. Molhou até a cama. Ontem à noite aconteceu isso, aí eu troquei toda a roupa de cama e agora de manhã aconteceu a mesma coisa. De madrugada eu ia trocar ela, mas daí não tava com xixi, eu falei vou deixar pra trocar mais tarde e aí varou. Ela fez tudo de uma vez só. Mas é isso mesmo, né? Fazer o quê? Tadinha, fez muito xixi. Já preparei aqui, meninas. Hoje eu vou mandar um pãozinho, um bolinho, né? Esse bolinho franco aqui, ó, de morango. Aí aqui tem bisnaguinha pra ela tomar no café da manhã, que é às 9h. E depois, mais tarde, tem pizzinha aqui, ó, que a gente fez uma pizzinha ontem à noite, caseira. E aí vou mandar a pizza pra ela. E um refri e um nescalzinho. Tem dia que ela leva suco, hoje eu vou mandar uma coquinha. Bom dia, Maria Clara. Bom dia. Dá bom dia pras lindonas. Bom dia, Clara. Todo mundo falando que você tá enorme, Maria. A Maria cresceu, gente. Ela tá maior que eu. Ela tá grande, tá uma moça. Né, filha? Aí agora ela vai guardar ali, ó, na bolsa o lojinho dela. É, e o Theo tá aqui, ó. Theo. Sapatinho. Theo. É, terrível. Não, faz assim, Theo. É. Um rabinho. Aí agora eu vou correr, levar a Maria Clara na escola. E logo eu volto pra fazer o TT da Sussu. Faz o TTzinho. Vocês até comentaram sobre o leitinho dela, meninas. Depois eu vou falar com vocês a respeito disso. A night aligns all the shady features And all our empty worlds Behind the sea They're picking up the pieces Of all broken hearts But I believe in coloring the world Gotta holla to be heard in time We can fight back Ready to go right by To the sky To the moon Making my skyline brand new You Oh, oh, oh You get my heart in trouble Make a beat Sing a tune Giving my life this whole groove You Oh, 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 oh Oh, oh, oh Get my heart in trouble We all behold How our faiths are growing And when we come to life And I believe in coloring the world And I believe in coloring the world Gotta holla to be heard in time We can fight back Ready to go right by To the sky To the moon Making my skyline brand new Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau. Olha gente, que delícia. Fica perfeito. Ai, tem que colocar esse aqui também lá. Esqueci. Agora eu vou fazer de sobremesa morango. Esse daqui, ó. Com Nutella. E eu congelo. Olha que belezinha, gente. Aí é só cortar até fazer. Já tá descongelado. Olha só que maravilhosa, pessoal. Tá assistindo Patati Patatá no tablet. Sofia. Cessou. Só tá nas duas aqui em casa. Ela tá deitadinha assim, ó. Ela ama ficar com a perninha assim, gente. Aí eu deixo. Eu vou mudando de posição. De tempo em tempo eu vou mudando de posição. Pra ela não ficar só numa posição só. Aí eu estico também a perninha dela. Viro ela de lado. Pra assistir. E assim a gente vai fazendo, né, Sophie? Ela tá tomando dietinha. A dietinha dela tá ali. E assim vamos. Né, Sossô? Gatona da mamãe. É. Fala aí. Eu gosto de te te ir meu desenho, galera. É. Eu gosto de te ir meu desenho. Desenho. É, pessoal. Gracinha da mamãe. Uma lindeza, gente. Uma lindeza. Benção de Deus. Né, filha? Benção de Deus. Fala. Vocês estão gostando de acompanhar minha rotina, gente? Vocês estão gostando de acompanhar minha rotina? Amanhã eu vou na Físio cedinho. A mamãe vai gravar pra mim. A mamãe vai gravar eu fazendo exercício? É. Fala pras meninas. A mamãe vai gravar pra ficar tudo registrado. Pra mim ver. Né, Sô? Fala. Olha que eu estiver andando, falando, correndo. A hora que eu crescer, eu vou ver todos esses vídeos que a mamãe cuidou de mim. Muito bem. Me levou na Físio. É. Isso mesmo, gata. Então, é isso, pessoal. É isso. Ela tá até de cobertinha, ó. Mas começou a esquentar. Aí eu tirei um pouquinho. Já medi ali a temperatura dela, né? E também a saturação. Também eu já vi como que tá. Tá 98. Tá maravilhosa. Né, Sô? Né, Sofia? Dá tchau pras meninas. Tchau. Faz tchauzinho, Sô. Faz tchau, Sô. Sô, dá uma piscadinha, então. Ai, que linda. E o tchauzinho? Erga a mãozinha pra falar tchau pras meninas. Erga a mãozinha, Sô. Isso. Vai mais. Você consegue. Erga assim, ó. Tchau. Ergue, filha. Isso. Muito bem, preciosa. Muito bem. É isso aí. Ela tomou banho, lavou o cabelo. Né, Sô? Tá linda. Tá linda, né, filha? Muito bem. Beijo. Beijo. Beijinho. Beijão. Tchau, pessoal. Mamãe grava depois. Mamãe grava mais depois. Né, Sô? Né, Sô? Tchau. Tchau.